Ainda falando sobre segurança, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral a preocupação dos moradores do bairro Cascavel Velho, aqui em Cascavel. Além de vários casos de arrombamentos e de furtos, até a Capela Mortuária, que foi recém-inaugurada, foi destruída por vândalos. Um prejuízo grande para a comunidade. Aí, no fim da tarde, uma reunião com autoridades discutiu a segurança, especialmente ali no Cascavel Velho. A nossa equipe, o Raul Estanazio, foi para lá, acompanhou essa discussão e a gente vai entender um pouquinho mais o que é que foi discutido. Muito boa tarde para você, Valdinei. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Há dias já estamos falando sobre a questão da falta de segurança aqui no bairro Cascavel Velho. Já mostramos reportagens, já mostramos a indignação dos empresários, da própria população em geral, sobre a falta de policiamento aqui nesse bairro. Então, eles pedem realmente para que mais segurança seja colocada aqui para garantir mais tranquilidade para quem vive na região do bairro Cascavel Velho. Por isso, uma reunião, ela foi organizada justamente para definir algo que seja benéfico para a população aqui. Como, por exemplo, repassar para a Guarda Municipal a questão de mais policiamento, né, Valdir? Exatamente. Mais policiamento, mais segurança na rua. Hoje, nós mobilizamos aqui no Cascavel Velho, esse pouco que vocês estão vendo aqui, a maioria... A maioria não, quase 100% são todos empresários que foram chamados de um a um nas portas das suas empresas. Como é que você avalia a segurança hoje aqui? Muito ruim demais. Ruim. Porque enquanto tiver ladrão invadindo casa, roubando os fios de energia, roubando a residência, como é que eu vou falar bem da nossa segurança? Inclusive, a Guarda Municipal também foi chamada, o Secretário de Segurança Pública também, e a intenção realmente é essa, repassar para essas autoridades essa insegurança, essa preocupação dos moradores. E o Valdir falou sobre a questão dos furtos, dos roubos, dos arrombamentos. E um exemplo aqui é o senhor Luiz. Vítima quantas vezes nos últimos dias, Luiz? Em menos de 30 dias, três arrombamentos. Você imagine? O telefone toca às 5 da manhã, você sabe, pá, mais uma vez arrombaram minha empresa. Aí você corre lá, tá lá o indivíduo lá, preso pelas seguranças que a gente tem lá, que faz o monitoramento. O prejuízo maior nem é o que eles levam da gente, mas é o que eles quebram e destrói dentro da empresa da gente. Antes até tinha a presença da Guarda aqui. Como é que você avalia nos dias de hoje? Então, hoje a Guarda nos abandonou, na verdade. Claro, tem os motivos deles, está faltando, acho que alguma coisa aí dentro, que conversando com o doutor Pedro e o pessoal todo tem que tentar resolver o que falta para eles, para eles ficarem aqui com nós, presentes. A nossa região está com um índice muito grande de arrombamento, furtos, as coisas aí. Os moradores estão desesperados. Nós, como moradores daqui, estamos desesperados, sem segurança nenhuma. E a sensação de não ter segurança nenhuma é muito triste. Aí a gente fica pensando, né? Poxa vida, a sede da Guarda, uma subsede da Guarda Municipal, ao lado da Capela Mortuária, que deveria garantir um pouco mais de tranquilidade, olha, encostadinha ali, é vizinha, muro com muro, mas infelizmente desativada e aí o que acontece? A bandidagem, os vândalos tomam conta. Ah, aqui não tem fiscalização, aqui não tem ninguém de olho na gente, vamos depredar. E aí o que acontece? Uma situação reversa, né? Um investimento que a gente vai ter que refazer, 100 mil reais para reconstruir ali a Capela Mortuária, enquanto isso, esse espaço também ocioso na região do bairro Cascavel Velho. Coitado, seu Luiz Fadanelli, rapaz, em 30 dias foram quantas vezes, Cícero? Três? E ele lembrou bem, hein? Ele lembrou bem, porque além dos camaradas entrarem e levarem produtos, eles deixam um rastro de destruição, onde o prejuízo, às vezes, é muito maior para você ter que reconstruir uma porta, para você ter que reconstruir uma janela, uma parede que eles detonam. Por mais segurança, essa é uma briga nossa aqui do Balanço Geral, da RIC TV, por mais segurança na região sul de Cascavel. Não bastasse a dificuldade de acesso que esse povo ainda tem, agora conta com a falta de segurança, ou pelo menos uma sensação de insegurança é o que está reinando por ali.